o pai o paulo césar aí é é o galera tomou uma cozinha aí agora acho que não deu para o Edinho eu canto em favor da equipe do beira-mar muito bem vamos lá falta falta para a equipe do Ícaro vai perdendo de 1 a 0 para o beira-mar olha o time do beira-mar no ataque olha acho que aconteceu alguma coisa com o Edinho entrou jogando mas já está lá sentado para vocês aí que eu posso dar bola camisa número 11 olha o time do beira-mar bem meus amigos a todos vocês um grande abraço muito obrigado pela audiência vocês nos acompanham eu sou a César Araújo e levo até você o melhor do esporte amando aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão um grande abraço meu amigo Zé Grandão ali no bairro Santo Antônio alô Zé Grandão um grande abraço ao senhor Francisco José lá na Vila Sarneja Milta Abreu na Matinha Luiz Carlos na Vila Luizão um grande abraço olha começou também o campeonato só site lá no no Cumbique a coordenação lá do grande Pedrão alô Pedrão um grande abraço um grande abraço a toda essa galera aí do Cururuca campeonato quarentão lá do Cururuca lá no bairro de Fátima também está tendo campeonato aí comando aí do grande Ivaldo Silva o time do Icara aí no ataque camisa número 11 ó vamos lá essa defesa do time do Icara como eu não sei o nome de nenhum homem aqui o camisa número 3 é o Serjão que eu sei aí tem o número 4, o número 2 e o número 6 isso aí é a defesa no meio de campo do Icara tem o 8, tem o 7 e tem também é o 8, o 7 e o 5 aí no ataque vamos ver quem que está aqui no time do ataque Denilson Mendoza, um abraço meu querido aí no ataque tem o 9 muito bem a disputa aqui de Paulo César número 11 do Beira Mar quase hein lá no ataque do time do Icara tem o camisa de número 10 está jogando no ataque camisa de número 11 e o camisa de número 9 são os jogadores da equipe do Icara que estão aí nesse momento aqui no jogo dos nomes que eu sei eu falo aqui por exemplo o número deixa eu ver aqui Serjão número 2 eu sei número 3 é o da defesa aqui no Beira Mar tem o camisa de número 11 que é o Paulo César ó está 1x0 aí para a equipe do time do Beira Mar ó esse é o Fernando esse é o Conheço o professor Fernando aí camisa número 8 da equipe do Icara Luiz Guilherme Amorim um grande abraço meu querido bom dia mas começou a fazer um ventinho aqui forte aqui no Rádio da Sanei é ó o time aí do time do Beira Mar aí Paulo César muito bem tranquilidade é para o goleio da equipe do Beira Mar tá certo bem vindo que é um dos melhores campeonatos muito bem concorrido ó o time aí do Beira Mar hoje duas grandes equipes aqui são a maior força aqui do campeonato tem Globo Azul mas tem muitos times aqui Globo Azul, Beira Mar tem essas duas equipes aí olha é um campeonato bom viu um campeonato muito bom grandes equipes apesar que este ano só tem 7 né são deixa eu ver se eu tento lembrar aqui de qual é Beira Mar Beira Mar Globo Azul Gênio da 203 19 de Abril Beira Mar Ícaro Lotus ó o time aí do Beira Mar porta defesa aí da equipe do Ícaro Fernando camisa número 8 muito bem ó o Paulo César aí Sejão camisa número 3 aí corta tranquilidade para a defesa da equipe do Ícaro vamos lá aí Paulo César Pedimento assinalado pelo assistente John Gleison muito bem meus amigos eu sou a César Araújo levo até você o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade São Luís do Maranhão todos vocês aí um grande abraço é parece que não deu pedinho não entrou mas aí Paulo César aí Paulo César gol gol de Paulo César Paulo César pegou uma bola ali já era 2 a 0 para a equipe do para a equipe do Beira Mar Paulo César foi o segundo gol de Paulo César um bom 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 Muito bem, vamos lá O ataque aí da equipe do time do Ícaro vai perdendo por 2x0 Lá vem o Beira Mar no ataque Lá vai o Beira Mar Danilson Medonça, um grande abraço Luiz Guilherme, valeu, grande abraço Grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham Que fazem aqui o futebol amador da nossa cidade de São Luís do Maranhão Estamos ao vivo aqui nos Flash Especial Sempre fazemos Olha o time do Ícaro aí Grande abraço ao casal Raimundinha e Clésio Lá no São Cristóvão 2x0 vai vencendo a equipe do Beira Mar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem Muito bem meus amigos a todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado aí pela audiência de vocês que fazem o esporte Muito bem Muito bem A todos vocês galera um grande abraço Muito obrigado pela audiência Eu sou Assis Araújo Levo até você o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão Aqui no estádio Rosena Sarney Está jogando Beira Mar Beira Mar E a equipe do Ícaro O placar está 2x0 aqui para a equipe do Beira Mar Muito bem agora no ataque A equipe do Beira Mar aqui Pelo setor esquerdo de seu ataque Jogando para o caminho de número 22 Entregando lá Corta a bola Quem vai pegar a bola O caminho de número 10 Recuperando aí A equipe do Ícaro Está 2x0 aí para a equipe do Beira Mar Aqui no estádio Rosena Sarney Segundo É o terceiro campeonato de futebol amador aqui Da cidade operária A todos vocês galera Um grande abraço Muito obrigado pela audiência Você participe da nossa programação Nos acompanhe aqui no nosso canal do Youtube Nosso canal do Instagram A todos vocês Um grande abraço Muito obrigado Muito obrigado pela audiência de vocês Eu, Valdo Reis Reisinha É o árbitro desse jogo Muito bem galera Um grande abraço Bom dia Rapaz Esse jogo já começou atrasado Só que já está quente Está quente mesmo Já começou a esquentar De um jeito que Já sinto estreando aí Como O técnico aí Da equipe do Beira Mar É Estreando aí Como técnico Do Beira Mar Aí o Paulo César Fez o cruzamento Para 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 Olha Olha aí Olha Tentou cortar Escanteio Escanteio aí Para a equipe Do Beira Mar Valdomiro Coelho Tchau Um grande abraço Bom dia Bom trabalho Tamo junto Tamo junto Tamo junto Nós vamos aqui até Praticamente uma aula Já começou atrasado Tamo aqui nesses flash Flash com exclusividade Aqui do esporte amador Da nossa cidade de São Luís do Maranhão Muito bem galera A todos vocês aí Um grande abraço Bem Esse aqui é o primeiro tempo Primeiro Acho que está o grande Jacinto lá Acompanhando aí O O jogo E vendo aonde ele pode Trocar suas peças principais Beleza Mendonça Bom número Coelho Você Tem meu abraço Ao trio Em especial Ao Reisinho Valeu Grande abraço A equipe do Ícaro Muito bem Vai tentar fazer o cruzamento Estudou Aposta a bola Bate o pernando Cruza Mas cruza errado Se defende a defesa Do bateu muito alto Para fora Tiro de meta Em favor Da equipe Do Time Do Beira Vai vencendo Pelo placar de 2 tempos a 0 Beira Com a posse Da bola Muito bem galera A Bahia é o time do Beira Maia É Música Volto aí para a equipe do time Grande abraço do time do Já cobrado aí Depois do time do Ica Bom, terminou pelo tempo Terminou pelo tempo Dois para a equipe do Beira Mar E Zero para a equipe do Ica Tchau Tchau Obrigado.